Em comemoração à Semana Farroupilha, eu vou declamar uma poesia em que o pai conta a história do filho que foi pra guerrilha de Ubirajara constante, retorno bravo. Ali, na porta do rancho, junto ao Cusquito Nervoso, o velho pai orgulhoso olhava o filho partir, também desejava ir com a mesma disposição, levando a lança na mão e se unir aos farroupilhas e peliar pelas coxilhas na defesa deste chão. Porém, já velho e cansado, perder a força no braço, tinha no lombo o cansaço do peso de muitos anos, mas era um dos veteranos, com orgulho do passado que combateu os castelhanos. Que gana tinha de ir aquele velho guerreiro, de novo para um entreveiro e, como gaúcho, pelhar, mas ficava a se orgulhar, por ter um filho já criado, partindo no seu lugar. E ali, na porta do rancho, cheio de orgulho e pesar, viu o filho se afastar, com garbo e disposição, montando um flor de alazão, o laço preso nos tentos, o poncho revoando ao vento, e a lança firme na mão. Assim, a poeira dos dias cobriu o catre vazio, no paisano que partiu do rancho para a guerrilha, levando na alma a caudilha do Pampa Continentino, a fibra, a glória e o tino de um peleador farroupilha. Já, muitos dias depois, um xeru trouxe a notícia, a farroupilha melícia que seu filho marchou, peleando, se dizimou. E entre os bravos que tombaram, dizem que o moço ficou. Num sentimento profundo, o velho ficou calado, e aquele rosto enrugado não pôde a dor esconder, deixando livre correr do fundo da alma ferida uma lágrima sentida que ele não pôde conter. Tristonha foi aquela noite, e mais triste a madrugada, latia o longe a cuscada, na guincha gemia o vento, e ali, sem dormir um momento, no cáter estirado, o velho ficou atado na soga do pensamento. Lembrou o filho em criança, cruzando o Pampa em retorço, a melena em alvoroço, soprada o vento pampiano, recordou ano por ano, até que o Pia ficou moço, e partiu para a revolução. Ali, na porta do rancho, montando um flor de alazão, o laço preso nos dentos, o poncho revoando ao vento, e a lança firme da mão. Estava, assim, recordando, quando lá fora um gemido fez-lhe despertar o ouvido e chamar-lhe atenção. Foi quando viu uma mão, naquela hora tão morta, forçar contra a porta como para arrombá-la, a sua visão ficou clara, voltando-lhe a luz e o brilho, e num ímpeto caudilho, a porta abriu com vigor, e estarreceu-se de horror ante a figura do filho. Cambalhante, ensanguentado, as vestes feitas frangalho, o corpo cheio de talho dobrado pelo cansaço, já sem força e nem um braço, já sem poder ver direito e com o meio do peito aberto por um lançaço. Ante a figura do filho, o velho ficou espantado, estarrecido. Vendo-o ali em sua frente, então gritou gravemente. Meu filho, por que voltaste? Por que não tombaste onde tombou nossa gente? Maldito sejas, covarde! Tu não és mais meu filho. Não aguentaste o repuxo. Deixaste teus companheiro, fugiste dos entreveiro. Tu não és mais gaúcho. Então a face do filho, que peleando não tombou, como um lançaço estampou a ira no coração, ali desfalecido no chão, e o moço sentindo a morte roubar-lhe o sopro da vida, com a alma triste e ferida, mas sem rancor no coração. Olhou para o pai ao lado, e em seu último brado fez a brava confissão. Meu pai, eu não fui covarde. Honrei meu poncho e a minha daga. Fiquei coberto de chagas, mas aguentei o repuxo. Fui valente e fui gaúcho. Pelei com todo o ardor. E se aqui eu vim escondido, foi para salvar do inimigo o pavilhão tricolor. Abrindo a camisa, o peito, tirou em sangue panhado este trapo sagrado que até o fim defendeu. Beijando, ao pai estendeu, em seu último esforço. E depois, curvando o dorso, o bravo Taurá morreu. Muito obrigado.